Nesta sexta-feira, infelizmente, uma notícia muito triste. O nosso talentoso ator renomado dos anos 90 faleceu. Veja esse vídeo para você entender todo o conteúdo. Mas antes, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O ator Carlos Casagrande brilhou em diversas novelas, mas está há algum tempo afastado e seu último trabalho foi em I Love Paraisópolis, onde viveu Tiago em 2015. Desde então, o muso, de 54 anos, foca em outra área. Morando em Miami, com a mulher, Marcele, e os dois filhos, Theo, de 16, e Luca, de 13. Há seis anos, Casagrande se tornou um homem de negócios. Ele é sócio de um complexo de restaurantes e bares em Brickell, centro financeiro de Miami. É dono de uma empresa de reformas de imóveis e desenvolve projetos de construção para investidores, intermediando negócios. Recentemente abriu uma nova frente de trabalho. Virei sócio de uma empresa de arquitetura e construção em São Paulo, diz ele. Com a mesma beleza do começo da carreira, quando era modelo e estreou, como o João, em Malhação, de 98, o mercado publicitário ainda mantém o olho, atento, no bonitão de 1,90m. E por conta disso, não faltam convites para ele trabalhar na publicidade. O segredo de se manter com o mesmo aspecto irretocável do passado é a rotina de cuidados que ele mantém, principalmente em relação à alimentação. Eu acordo 5h45 da manhã, me alimento com frutas, verduras, alguns suplementos e evito carne vermelha, frituras, farinhas e açúcar. Mas a palavra é evito mesmo. Eu adoro pães e como chocolate de 70% a 90%, sorvete ocasionalmente e pizza. Eu vou para a academia diariamente, também vou ao dermatologista e faço procedimentos e uso alguns cremes em forma. Ou seja, é um uso mesmo que se cuida, né? Apesar de ter 54 anos, aparece ter bem menos. Sou espírita e essa doutrina nos convida ao estudo que nos leva a compreender melhor a nós mesmos e, consequentemente, me ajuda a passar pelas dificuldades do dia a dia, com mais naturalidade e aceitação. A expansão do conhecimento traz esse equilíbrio da mente, criando melhores percepções de nós mesmos e do mundo. Pois é, gente. O último trabalho de Carlos Casagrande foi em Alóvio Parasópolis, mas ele apareceu na pandemia, na novela Fina Estampa, quando voltou ao ar, numa reprise. E agora está em Paraíso Tropical. E se vocês gostam bastante do ator, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Enrique Kisse, um polêmico ganhador do Prêmio Nobel da Paz e Potência Diplomática, cujo serviço sob dois presidentes dos Estados Unidos deixou uma marca na política externa americana, morreu nesta quarta-feira, dia 29, aos 100 anos, informou a Kisseger Associato em um comunicado. Kisseger faleceu em sua casa em Conectu, nos Estados Unidos, segundo a empresa, mas a causa não foi informada. O texto ressalta que ele vai ser enterrado em uma cerimônia familiar privada, seguido posteriormente por um memorial público na cidade de Nova York. O ganhador do Nobel esteve ativo, mesmo após completar 100 anos participando de reuniões na Casa Branca, publicando um livro sobre estilos de liderança e testemunhando perante uma comissão do Senado sobre a ameaça nuclear, representada pela Coreia do Norte. Em julho de 2023, ele fez uma visita surpresa a Pequim para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Na década de 70, ele participou de muitos dos eventos globais mais marcantes, enquanto servia como secretário do Estado do Governo do presidente republicano Richard Nixon. Os esforços de Kisse em refugiado judeu nascido na Alemanha levaram à abertura diplomática da China e negociações históricas sobre o controle de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética, a expansão dos laços entre Israel e os seus vizinhos, árabes, e aos arcudos de paz de Paris com o Vietnã do Norte. O reinado de Kisse, como o principal arquiteto da política externa dos Estados Unidos, diminuiu com a renúncia de Nixon em 1974. Ainda assim, ele continuou sendo uma força diplomática sob o presidente Gerald Ford, emitindo opiniões fortes durante o resto da vida. Enquanto muitos elogiaram Kisse pelo seu brilhantismo e vasta experiência, outros o rotularam de criminoso de guerra pelo seu apoio às ditaduras anticomunistas, especialmente na América Latina. Infelizmente, faleceu esse talentoso ator também. Que Deus possa confortar o coração de todos e que ele possa descansar em paz, pois ele irá fazer muita falta mesmo. E se vocês chegaram até aqui, no final do vídeo, mais uma vez, humildemente eu peço, por favor, que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo que a gente for postar aqui. Vocês fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.